Salve, salve, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Catazinha aqui, vou trazer dicas para o amistoso da seleção aí no Rei do Pitaco. Então fica com a gente até o final desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Bora lá! Então bora lá falar um pouquinho desse jogo aí, amistoso da seleção Brasil e Tunísia às 15h30, tá? Lembre-se que o mercado fecha às 15h29, então corre aí para montar o seu time. Brasil super favorito contra a Tunísia, te confesso que eu conheço muito pouco sobre a seleção. Então, acho aqui, considero que a seleção da Gana, que foi o último confronto do Brasil, é mais superior que a seleção da Tunísia. A seleção da Tunísia é bem inferior ali, né? Tem alguns jogadores que jogam no próprio país, né? Não tem jogadores assim tão badalados ou que jogam em outras ligas aí para o nível da Tunísia. Então o Brasil é super favorito para esse jogo aí, inclusive com muita chance de golear aí facilmente, tá? Lembrando que a Tunísia, na Copa do Mundo aí, está no grupo da França, né? Junto com a Dinamarca e a França. A França que perdeu ali para a Dinamarca ontem pela Nations League. Então a Tunísia está no grupo da França aí. Então vamos ver aqui, né? O que que pode acontecer aí. E a questão aqui nesse jogo é a mesma que aconteceu no jogo passado. E acertar ali quem pode vir do banco e definir e acertar os jogadores que possam fazer gol, que tenham potencial de gol. E aqueles que possam fazer pontuações ruins. No caso da rodada passada aí, quem não foi com o Vinícius Júnior se deu muito bem, né? Porque o Vinícius Júnior acabou ali não fazendo uma boa pontuação. E quem não tinha ele no time foi realmente diferencial, né? Na verdade, não foi nem quem acertou ali a maioria dos jogadores que fizeram gol, deram assistência. Foi quem não tinha o Vinícius Júnior ali ou então estava com um antinegativo nele no banco, né? Com algum jogador nulo no time titular. Então prestar atenção nisso porque isso aí é bem importante para a estratégia desse jogo único, de sala única aí no Rede Pitaco. Beleza? Então bora lá montar o nosso time lá no Rede Pitaco. Bora lá! E já estamos aqui no nosso aplicativo Rede Pitaco. Vários campeonatos aí, como vocês já sabem. Assiste agora, tem dicas aí para a Nations League. É só clicar no cardzinho aqui em cima ou então clicar no nosso canal. Pega essas dicas aí para você estar mitando e faturando. Então bora lá de amistoso da seleção. 50 mil reais e vamos montar o nosso time aqui, né? Um antinegativo para cada posição ali, galera. Fica ligado. Ali na seleção da Tunísia tem várias dúvidas ali. Se você conhecer algum jogador da Tunísia aí que tenha potencial de desarmes ou que tenha potencial de pontuar aí, coloque ele no time aí e modifique pelo menos um para você tentar se dar bem aí ou passar à frente dos seus adversários. O que é que eu vou fazer, galera? Eu vou aqui, vou colocar o Renan Lodge e aí eu vou explicar essa estratégia aqui, galera. Olha só. Pensando que o primeiro jogo ali, o Eden Militão jogou, então eu vou colocar o Renan Lodge. E aí do meio para frente e assim por diante. Na zaga a mesma coisa. Cada posição ali eu vou tentar aproveitar os jogadores que não jogaram, que possam entrar, que tem mais potencial de entrar. Por quê? Porque o Tite está fazendo testes na seleção aí. Então, alguns jogadores que entraram no primeiro jogo ou então que iniciaram no primeiro jogo, podem ser que tenham menos chance de jogar. E aqueles que não iniciaram ou não entraram por motivo algum no jogo, tem mais chance de jogar porque o Tite quer testar esses jogadores. Nesse caso aí, por exemplo, é o Pedro. Então, fica ligado. Então, vou colocar aqui o Ibanez no time titular. Vou estar colocando o Marquinhos, né? O Thiago Silva, na verdade, e o Marquinhos aqui no banco, né? Então, fizemos ali o anti-negativo e colocamos os nossos jogadores no banco. Aqui a mesma coisa. Vamos de Alisson. Está vendo ali que já está o Everton, né? Então, vou colocar o Everton e o Alisson, né? Até para tentar não negativar aí e o nosso anti-negativo ali funcionar belezinha. Aqui no meio, a mesma coisa, tá? Nós temos ali, ó, Lucas Paquetá, Casimiro e Fred, né? Fred, por exemplo, foi um dos jogadores que não iniciaram. Fabinho entrou, né? Bruno Guimarães, foi constatado uma lesão aí, então difícil de entrar. Everton Ribeiro não entrou. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou colocar o homem aqui. E vou assim, ó. Vou de Lucas Paquetá, Casimiro e vou colocar o Fredão aqui no banco. Aqui vai ser a mesma coisa. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o Pedro dessa vez lá de anti-negativo. Por quê? Porque o Rodrigo jogou, o Vinícius Júnior jogou. E aí a gente vai deixar os dois brabo aqui. Vamos deixar aqui, ó. É, Neymar e Richaz. Richaz pegou e vou estar colocando o Rafinha aqui. Pode funcionar? Não sei. Às vezes funciona. Às vezes não. Né? Então, faça a sua estratégia aí. Você não precisa me copiar. Faça a sua estratégia de acordo com aquilo que você estudou, de acordo com aquilo que você entendeu sobre o jogo. O meu entendimento é esse daqui. Que esses jogadores ali ou podem iniciar ou podem entrar no decorrer do jogo. No caso, o Everton Ribeiro, o Pedro, o Renan Lodi, o Ibanez, né? Podem entrar ali. Por quê? Porque o Tite tá testando. Ou o contrário também. Às vezes o Tite sai da cabeça do cara lá e o cara coloca outros jogadores. Pense pelo jogo de ontem, por exemplo, do Rogério Senne. Ontem ele não colocou nenhum zagueiro, nenhum outro lateral, né? A galera ficou ali esperando pra ganhar mais cinco pontinhos. Não conseguiu. O que ele fez? Colocou mais meias, colocou um atacante. Quem tinha um atacante ali? O atacante, Ed, entrou, fez um gol. Quem tinha se deu muito bem e foi o diferencial do time lá na sala único. A mesma coisa aqui, galera. A mesma coisa aqui. Se um jogador entra e faz quatro, dois, três pontos, qualquer pontuação que ele faça ali, já é um diferencial. E se você tiver um jogador que negativou, você já tá perdendo. Então, a questão de sala única é essa. Quem tiver mais banca vai montar mais variações. Quem tiver menos, eu acho até que nem deve jogar porque realmente é muito difícil. É muito difícil. E assim, galera. Apesar da premiação tá boa ali, o que vocês têm que pensar no repitáculo? Tente jogar sempre as ligas menores. São as ligas mais fáceis de ganhar. As ligas limitadas aí, com craques, mitos, econômica de 100, de 200, né? Dobro ou nada. Ah, Catarzinho, mas dobro ou nada é onde só tem um jogo. Não é bom jogar. De verdade. Não jogue. Quando tiver só um jogo, quando tiver só uma partida, não jogue. Não recomendo jogar nem na Nation's League aí, que tem dois jogos. Recomendo jogar, por exemplo, no Brasileirão, que tem vários jogos. Na Série B, quando tiver uma rodada com mais jogos. Na Nation's League, quando tiver mais de quatro jogos. Então, sempre o campeonato tiver mais de quatro jogos por rodada aí, aí dá pra montar uma dobronada, dá pra jogar com segurança, dá pra realmente ser lucrativo. Do contrário, dificilmente guarde a sua banca com a sala que você tenha ou mais conhecimento ou que você tenha mais segurança. Beleza? É isso aí. Tamo junto. Vamos finalizar aqui o nosso time. Nosso time tá montado dessa forma aqui, né? Pode ser que algum jogador ali decepcione. Pode ser que algum outro jogador ali faça ótima pontuação. E tamo junto. Vamos torcer. Se der certo, deu certo. Se não der certo, vamos partir pra próxima. Aqui, nós estamos pra tentar ajudar, pra trazer dicas pra vocês aí. Mas eu creio que vocês também têm as suas opiniões e devem jogar da maneira que acharem melhor aí, de acordo com aquilo que vocês acham que é melhor pra vocês. Tá certo? Tamo junto. Valeu. Falou. Até mais.